É, opa, é, é que eu só saí Bom, esse vídeo é de Katana Zero Um joguinho bem, né Bem não, mais ou menos difícil E bom, esse vídeo eu gravei só um pouco do jogo Porque eu não sei se vocês vão querer ou não Se quiserem, deixem nos comentários Se não quiser, sei lá, só ver essa bosta e vaza É isso, falou É, opa, yeah Bom, vamos começar, né Vamos começar do começo Aqui, Soft, apresenta Vá o outro Ah, mimir Bora Já foi um Agora vem o outro Bimba Ué, me matou Beleza É, já começou o jogo? Não, já começou o jogo Ou começou É, começou Tá, beleza Ah, caramba Pô, meu Deus Vai, olha Beleza É, vambora Tá Não tem nada aqui Olha aí, ô Eu sou ninja, foda-se Você já chegou? Estou chegando Estamos perdendo a nossa chance Você tem que ser muito ágil O cientista está sendo mantido em algum lugar na fábrica Continue Liberte E me encontre no ponto de extração Imediatamente Entendido Use a sua Prego Preco Preco Sei lá, não sei ler Para eliminar todos em seu caminho E lembre-se Não deixe testemunhos Catana Zero Então sempre as músicas desse jogo não me dá copyright Bora Lembrar desse jogo que você é tão lerdinho Beleza Vou botar a musiquinha Beleza, vai assim mesmo Tá, bora Tá Beleza Caramba, até o jogo bugou Tá, foda-se Vai Mano Meu gravador pausou E só voltou agora Beleza, beleza Ele não pausou por tanto tempo Tá Pimba Sim, isso deve dar certo Beleza Beleza Vamos lá É Só subir aqui Matar aqueles dois Já deve tá bom Ah Eu não lembro como é que eu faço isso aqui Ah tá, só de ir pulando já tá bom Sim, isso deve dar certo Lembrando, se vocês quiserem mais, é só falar Aproveitar que ele tá na porta Salve Salve Beleza Mas você não vai pra porta Então vai tomar de qualquer jeito mesmo Salve Pimba Não é só precaução mesmo Ouvi um barulho no andar de baixo Achei que era o entregador de pizza Infelizmente Não sou entregador de pizza Bom Aceito ser rejigatado Vamos Ver se consigo me mexer Ele levantava e mexia Foda-se Mano, eu não lembrava desse carinha ser tão lento Ai, eu achei que não ia sair dessa Olha o mercado Cabeça de prego Beleza Bora Pimba Exploda Xablamo Olha a cabecinha aqui bonitinha Vou dar pra mim Agora vem o V Salve Tomara que a gente tenha gravado Isso Camarados É hora de jogar o lixo fora Cuidado com os lasers Tá, já tá ligado os lasers Então bora Será que eles já vão se matar assim mesmo Izezinho Vejamos Mais Tô vindo Vai, desvira E eles vêm Pá, beleza Foda Que bosta Caramba Peraí Pronto Sim, isso deve dar certo Suas empregadoras estão descontentes Que o alvo da missão foi eliminado Antes da distração Vai para a casa descansar Você receberá uma nova missão amanhã Os caras lá Só lá Chumbinha Pô, batei Vou dormir, dane-se Eu sei de nada que esses doze pessoas morrem. Um sonho. Vai. Vai. Mandar, papai. Vai. Vai. Tá bom, nada aconteceu. Foda-se, bora lá. É só continuar vivendo. Restam nove dias. Vocês estão vendo meu mouse? Ou não estão? Sei lá, vai. Por favor, entre. Pode se sentar. Eu vou ser ignorante com ele e conversa inteira aqui, se foda-se. Você parece bem cansado. Vamos começar? Já vim tomar meu remédio. Quero meu remédio. O efeito tá passando. Me dá logo isso. Caralho, que foda-se. Só em três respostas ele já me deu. Perdi a maior tempo por isso. Desculpa quem veio esperando ver a historinha do jogo. Eu só vou sair na raiva mesmo. Beleza? 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 Vamos embora, galera. Susco. Me vai no imposto ali, susco. Tá? Vejamos. Josh Rose, respeitado bilionário e filantropo do ramo da tecnologia, presidente da fundação Nova Meca para reconstrução pós-guerra, envolvimento clandestino no transporte de materiais e drogas de guerra, fortemente protegido, exerça cautela. Eu vou matar todo mundo. Não, não precisa não, ó. Vai tomar no seu fogo agora. Ah, vou precisar entrar logo lá. Pô, vou aqui. Vamos ver o que ele tem. Pô, 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 o que é que eu repito? Cala a boca. Cala a boca. Caralho, que foda. Eu tive a voz que eu fui bonzinho. Olha o vozinho que bonitinho. Ainda não entendi. Que essa paluca ali? Fala a porra, hein? Beleza, bora. Botar a musiquinha pra mim. Tá bom. Tocando Sneak Drive. Tocando Sneak Drive. Hotel Mortar. Vambora. Beleza? Chefe. O dragão. Ele tá aqui. Saiu o Alarm. Vai, é brabo, ó. Sim, isso deve dar certo. Salve. Sim, isso deve dar certo. Eu odeio esse NPC. Deixa eu ver. É, eu odeio. Tem algum NPC aqui dentro. Não tem mais ninguém lá. Tá, já tá morto. Tá morto. Vamos esperar alguém chegar aqui na porta e... Só vá. Tomou. Beleza? Ei. Quem ganhou aí de uma briga? Foda-se. Ué. Que susto. Pra mim, eu tinha que continuar lá. Mas não. Era aqui mesmo. Uou. Foda-se. Pessoa desinteressa. Mas bebida, não. E sim, isso deve dar certo. Beleza. Vamos embora. Tá... Agora vem o NPC. Daí eu mato ele. E vem o outro. Daí vem da espada. E eu mato ele. E eu entro. Mato ele. Cara, que fácil. Caralho, eu não sabia. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Hahaha. Acho que o cara vai custar, né? De qualquer forma, eu matei ele. De qualquer forma, eu matei. Bora, caralho. Não é que eu entro. É o maior rápido pra atacar, mas eu entro pra andar. Pare. Pare. Peguei o elevador. Easy peasy. Salve, PM. Ah não, PM da 12. Parado. Aí lá, você te tira nesse prédio. Quem é você? Ele é o cara. Oh, que linda. Que broxa. Eu odeio esse PM da 12. Eu tenho que... Não, beleza. Tá. É que eu sou ruim em timing. Então, né? Sou uma bosta nesse jogo. Mas beleza. Resistência do Natal. Do Natal. No hotel mortuário foi morto, David. Só falta de descrição. Por favor, futuramente, tente reduzir o dano pro lateral ao mínimo. Mas dane-se. Matei-se. Vamos pra casa. Ué. Porra é essa? Vai embora. Tem uma anã. Uma anã. Sai pra lá só não, filha da puta. Filha da puta. Bom, acho que eu vou parando o vídeo por aqui. E se vocês gostarem, eu trago mais. Bom, é isso. Valeu por assistir. E um bom dia. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí